A palestra trouxe a Pato Branco, técnico da FINEP, financiadora de estudos e projetos, João Florencio da Silva, para falar sobre as linhas de financiamento. O FINEP é uma importante ferramenta de apoio ao desenvolvimento de projetos de inovação no Brasil. A FINEP, ela financia o objetivo, o que você quer fazer. E dentro do que você precisa fazer, qual o seu objetivo final, tudo que vai ser necessário para chegar naquele objetivo. E isso é feito através de um projeto. O projeto, na realidade, você mostra quem é a empresa, o que faz, onde se posiciona, como está no mercado, o que ela quer fazer, para que aquilo, o que aquilo é diferente, o que aquilo é importante, de ser feito para a empresa, para o setor, para o país e assim por diante. E como que aquilo vai ser feito. O projeto é mostrar quem é você, o que você quer fazer, como que isso vai ser feito e quanto isso vai custar. Então, não é uma coisa assim, completamente difícil de ser feita. Tem, lógico, projetos, quando a gente fala de subvenção econômica, que é o recurso não reembolsável, são tecnologias mais disruptivas, onde a empresa não entraria sozinha num risco tecnológico tão grande. Aí o governo federal participa e isso é feito sempre através de editais, são chamadas públicas. E o reembolsável, não. A busca, a qualquer momento, é um produto balcão, ou diretamente para a FINEP, quando são empresas de médio grande, grande porte, faturamento acima de 90 milhões, projetos acima de 15 milhões, ou então, indiretamente através de alguns agentes financeiros que trabalham com esses recursos da FINEP. O dinheiro existe. A meta é entregar ao mercado 20 bilhões de reais em linhas de financiamento para projetos inovadores em 2025. Por isto, a palestra foi realizada em Pato Branco para entregar informações à comunidade empresarial regional. Para o presidente do Cicobi, Carlos Manfrói, o mercado precisa conhecer as linhas que disponibilizam dinheiro para projetos de inovação, principalmente em Pato Branco, que é uma cidade conhecida por sua inovação. Por isso que a gente está trazendo especialista para explicar para o pessoal como que funciona a linha, quais os pré-requisitos, também não é uma linha que atende a todas as empresas, ela tem aí a sua finalidade específica. E através aqui dessa parceria com a Associação Empresarial, a gente está levando esse conhecimento para os associados, para os cooperados, enfim, para a comunidade poder ter acesso a essas linhas e a gente poder ter esses investimentos acontecendo aqui em Pato Branco. Com taxas de juros competitivas e longos prazos de carência, as linhas de financiamento da FINEP são uma ferramenta importante para empresas inovadoras, lembrou o diretor de comércio da Associação Empresarial de Pato Branco, Maurício Garcia. A gente pôde passar aos nossos associados aí essa linha de crédito oferecida pela FINEP, onde que vem com juros subsidiados, onde que qualquer micro e pequena empresa pode fazer o projeto, pode se enquadrar, para que a gente consiga juros aí e dinheiro para investir nas nossas empresas. É um investimento para a inovação, mas ressaltando que a inovação tem uma abrangência muito grande, não precisa ser só sistema, só computadores. Faz o projeto, o pessoal do SEBRAE, também parceiro nosso, pode nos ajudar, e o SICOB fomentando mais uma vez o nosso mercado regional e estadual.